O Senhor já falou que está contigo Essa batalha você não tem que temer Pois maior é o Deus que está contigo Cai por terra o inimigo O Senhor te faz vencer Se estás diante do gigante E não sabes mais o que fazer Pegue uma pedrinha e uma funda Eita Deus, pegue a pedrinha e a funda O gigante vai ter que cair, amor O gigante vai ter que cair, o inimigo vai ter que fugir Ele não vai resistir O inimigo não vai resistir não, ele vai ter que fugir, meu irmão O crente é colocado no vale de Elá, no vale do Carvalho Foi o vale do gigante onde Davi enfrentou o gigante e o gigante tombou Alguém poderia dizer que aquela pedrinha tão pequenininha destruiria o gigante Mas só que aquela pedrinha, ela estava nas mãos de Davi Mas direcionada por Deus E foi lá que o gigante caiu Bom dia Bom dia Beijo nas nossas ovelhinhas amadas, queridas do Senhor Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família Nós queremos agradecer a Deus pela sua presença todos os dias aqui Queremos pedir que você se inscreva aqui no canal Entre dando seu like E receba esta reflexão de toda manhã E a oração do dia, a oração da manhã Bom dia, amor Bom dia A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor, povo de Deus Família, pão da vida Mas onde é que está a nossa força? A nossa esperança? O nosso refrigério? O nosso bom dia? O nosso agradecimento? O nosso Deus Todo-Poderoso Aleluia Deus em abençoar cada um A você que acordou A você que vai assistir posteriormente Deposita a sua confiança Naquele que nos fez Naquele que nos conhece Naquele que chega na hora certa E que o gigante corre Sai retirada quando Deus chega E quando Deus está Algo de bom acontece E a presença de Deus é maravilhosa Que Deus abençoe o seu dia E que as nossas ovelhinhas Se alegrem Que Deus se alegre Porque Ele é a nossa força Bom dia Bom dia, povo de Deus A mensagem de hoje vai falar sobre Cicatrizes Feridas da alma É Aquilo que a gente precisa ter A cura através do Espírito Santo de Deus Uma palavra poderosa Para a sua vida Um dos nomes de Deus é Deus é Jeová Rafa Que significa o Senhor que cura O Senhor que sara Ele é o médico dos médicos Não há nenhuma doença Ou enfermidade Ou condição adversa Que não possa ser curada por Ele Deus também Dá o dom de cura para nós Para nós curarmos as pessoas Somos nós que somos usados Como instrumentos do Senhor Para curar As enfermidades de cada irmão Veja o que está escrito No livro do profeta Isaías No capítulo 53 Versículos 4 e 5 Certamente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades E sobre si levou as nossas doenças Contudo nós nos consideramos Castigado por Deus Por Deus Atingindo e afligido Mas Ele foi traspassado Por causa das nossas transgressões Foi esmagado por causa De nossas iniquidades O castigo que nos trouxe paz Estava sobre Ele E pelas suas feridas Fomos curados Jesus na cruz do Calvário Ele levou sobre si As nossas enfermidades Aleluia E quando fala em enfermidades A primeira impressão Que vem na nossa cabeça É que essas enfermidades São enfermidades físicas Enfermidades Mais perigosas Mais nocivas Mais agravantes Na vida de cada um de nós São as enfermidades da alma Verdade Você sabe o que é a enfermidade da alma? É aquele rancor Que você guarda no coração É aquele desejo de vingança Que você alimenta por muito tempo A palavra está dizendo Que Ele nos curou Nos curou do pecado Nos curou das enfermidades físicas Mas também mais enfermidades da alma Olha Jeremias capítulo 17 Versículo 14 O que diz a palavra de Deus Cura-me Senhor E serei curado Salva-me E serei salvo Pois Tu és aquele A quem eu louvo Aquele a quem eu adoro Aleluia A palavra de Deus Ela é bálsamo Ela é refrigério A Bíblia Sagrada É a melhor farmácia espiritual Que pode existir Para curar as feridas da alma Salmo 107 Versículo 20 Ele enviou a sua palavra E os curou E os livrou da morte Oh glória a Deus Nós temos que amar A palavra de Deus Jesus falando Em Mateus 10 8 Curem os enfermos Ressuscitem os mortos Purifiquem os leprosos Expulsos os demônios Vocês receberão de graça E deem também de graça O tratamento de Deus É um tratamento gratuito Você não precisa pagar por ele É por isso que O favor imerecido A graça de Deus Que veio com o sacrifício De Jesus Cristo Não custou nada para nós Mas custou muito caro Para Deus Veio o seu filho ser crucificado E sentir prazer nisso Em estar salvando A sua criação Tornando criaturas Em filhos e filhas de Deus Por adoção No sacrifício santo Do Senhor Jesus Cristo Isso é algo maravilhoso Olha o que diz A palavra de Deus Falando em Mateus Capítulo Já lemos aqui? Não Mateus 10 10 8 Já lemos Já lemos Então vamos ler agora Primeiro a Pedro 2 24 Presta atenção Ele mesmo levou em seu corpo Os nossos pecados Sobre o madeiro A fim de que morrêssemos Para os pecados E vivêssemos para a justiça Justiça de Deus Por suas feridas Vocês foram curados Confirmando a palavra Que acabamos de ler Em Isaías Capítulo 53 Veja aqui Por exemplo Você sabe porque Que Deus Você já observou Que o que Deus Falou no Velho Testamento Ele fala no Novo Como está em Euséas Meu povo padece Por não conhecer A minha palavra Está em Mateus 22 Errais Por não conhecer A palavra de Deus E o seu poder Deus está sempre repetindo Você já falou Com o seu filho Com a sua filha Com o seu neto Com a sua neta Com as pessoas Que você ama Dizendo assim Olha e presta atenção Você não pode fazer isso Olha e faça isso Faça mesmo Não deixe de fazer Não é? A gente fica lembrando Aquela obrigação Que aquela pessoa Vai ter Chamando a atenção dela Para ela não esquecer Daquilo que nós queremos Que ela faça Ou não faça Êxodo capítulo 15 Versículo 26 Veja que palavra Está vendo Deus dizendo Preste atenção No que eu estou ensinando Se vocês fizerem O que eu estou mandando Não vou trazer para vocês Nenhuma das pragas Nenhuma dos castigos Que coloquei sobre os egípcios Aleluia É a palavra de Deus Nos alertando Que quem faz Aquilo que Deus manda Será abençoado Deus cura Aquele que pede a ele Que seja curado Quando você está enfermo Você vai no médico Fica lá horas esperando O médico lhe consulta Pede exames Você faz exames Volta no médico O médico lhe receita um remédio Você vai na farmácia E tem que tomar aquele remédio De acordo com a prescrição médica De acordo com aquilo Que o médico lhe passou A palavra de Deus Nos mostra Que quando nós Clamamos a Deus Pedindo para ele Nos curar Ele vai curar Jesus disse o que? Tudo que pedires Em meu nome Eu te darei Para que o Pai Seja glorificado no Filho Veja aqui o Salmo 30 Versículo 2 Senhor meu Deus A te clamei Por socorro E tu me curaste Eu peço E ele me cura Só que na farmácia Você paga Os exames Você paga A consulta médica Você paga E o tratamento de Deus É gratuito É verdade Olha o que Deus fala aqui Em Jeremias 33,6 Todavia trarei Restauração e cura Para ela Curarei o meu povo E lhe darei Muitas prosperidades E segurança Curarei E os farei Prosperar com segurança Aleluia Nós precisamos Olhar para isso E você sabia que Na palavra de Deus Cada um de nós Somos enfermeiros Somos médicos É verdade Olha aqui Tiago capítulo 5 Versículos 14 e 15 Entre vocês Há alguém que está doente Que ele mande Chamar o presbítero da igreja Para que este Orem sobre ele E o unjam com óleo Em nome do Senhor A oração feita com fé Curará o doente E o Senhor levantará E se houver cometido Pecado Ele será perdoado Muitas pessoas Usam essa palavra Chame os presbíteros Da igreja E querem que só os presbíteros Possam ungir com óleo O contexto dessa palavra É chame aquele Que serve a Deus Chame aquele Que tem compromisso Com Deus Chame aquele Que obedece a Deus Ou seja Chame um homem Uma mulher de Deus Porque em 1 Pedro capítulo 2 A palavra vai dizer Vós sois sacerdócio real Nação santa Povo escolhido Comprado com o sangue Precioso de Jesus Então a autoridade De ungir De orar De repreender De todos nós Jesus Cristo disse Em meu nome Vocês vão repreender Os demônios Em meu nome E porão as mãos Sobre os enfermos E eles serão curados Isso não é um atributo Que Deus dá Um direito Um poder Que Deus dá Os presbíteros Só é toda a igreja Todo filho de Deus Que confessa o nome De Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Da sua vida Ele tem o Espírito Santo Ele tem a paternidade De Deus Que dá ele a autoridade Para ele ser aquele Que vai Prega o Evangelho A toda criatura Fazer discípulos Em todas as nações Não é um privilégio A pena dos presbíteros Existe alguma igreja Que pega essa parte Chama os presbíteros E quer que só os presbíteros Façam isso Não irmão A autoridade do nome De Jesus Cristo Está na boca De todo aquele Que invoca o seu nome Tudo o que pedires E olhe que é tudo Em meu nome Eu te darei Para que o Pai Seja glorificado No Filho Aleluia Amém? Essa palavra É uma palavra De edificação Para a sua vida É uma palavra De Deus Para você sentir-se Abençoado Hoje Nesta palavra Aleluia Nós vamos agora orar E nesta oração O nosso pedido a Deus Para que sare as feridas O nosso pedido a Deus Para que coloque A sua potentosa mão Sobre as nossas vidas E abençoe a vida Sabes Deus Que o teu povo Precisa Deus Da unção Do teu poder O teu povo Precisa Deus Que o Senhor Olhe para nós Com um olhar misericordioso Há uma necessidade Há uma necessidade No meio do teu povo Pai Para que todos Sejam cheios Do teu Santo Espírito Vivo na tua presença E sejam acima de tudo Os agraciados Com teu poder Com tua honra E tua glória Deus Nós te pedimos Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Possa encher a todos Com a tua santa Soberana E poderosa palavra Aleluia Visita agora Paisinho Os teus filhos e filhas Que estão conosco Nesta oração E nós sabemos Pai Que em teu coração Existe o desejo Pai De fazer felizes Teus filhos e filhas Pai Eu te peço agora Cura as doenças Da alma Cura as feridas Visita o coração Daquele Ou daquela irmã Que está magoada Triste Abatida Desesperançada Pai querido Deus amado Visita o coração Dos teus filhos Pai Porque tu és Deus maravilhoso Tu és Deus santo Deus glorioso Deus que tudo pode fazer Eu sei meu Deus Que o Senhor tem Pai No teu coração O desejo De ver todos Os teus filhos Caminhando Em teus caminhos Servindo com amor A tua obra Por isso eu peço agora Que o Senhor faça a obra No coração Dos teus filhos E filhas Abençoa Paisinho querido Deus amado Poderosamente Cada um dos nossos Irmãos e irmãs Quebra o laço Corta a lança Queima os carros No fogo Joga por terra Todos aqueles Que se levantarem Contra nós Senhor Tu sabes Que o teu povo Busca no Senhor Oh Deus A salvação A proteção A corrente abaixo Do teu poder Todo o movimento Do inferno A corrente abaixo Do teu poder Senhor Todos aqueles Que tentarem mal Contra cada um De nós Deus a tua palavra Diz aos meus anjos Darei ordem A teu respeito Para que te guardem Todos os teus caminhos Que os teus anjos Estejam acampados Nos guardando Nos livrando Deus Livrando os teus Filhos e filhas De todo perigo Pai De toda maldade Do homem sanguinolento Porque Deus Tu és Deus poderoso E nada pode Pai querido Suplantar Deus O teu amor A tua bondade Que é conosco Por isso eu peço Em nome de Jesus Cristo No poder do sangue De Jesus Oh Deus joga por terra Toda lança Joga por terra Paisinho querido Deus amado Todos que contra O teu povo Se levantam Que sejam pisados Pela tua poderosa mão Que sejam acorrentados Abaixo do teu santo poder Guarda as famílias Deus Guarda a família Pão da vida A família que te ama Que ama a tua palavra Que busca a tua face Que faz a tua vontade Sim Paisinho querido Deus amado Eu te peço No soberano E eterno Nome de Jesus Cristo Abençoa o teu povo Poderosamente Em nome de Jesus Para a glória Do nome de Jesus Amém 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 papai querido Deus amado Deus querido Deus grande Deus poderoso Amados queridos Estamos finalizando O nosso pedido Para você se inscrever Aqui no canal Dar o seu like E compartilhar Em todas as suas redes sociais Com todos os seus contatos Tá bom Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus Apaixonado por você Nosso abraço carinhoso Cheio do Espírito Santo Deus abençoe Em nome de Jesus Nosso beijo Nas nossas ovelhinhas amadas Essa ovelhinha As ovelhinhas aqui Representam vocês É sim Muito obrigado Deus abençoe Deus recompense Poderosamente Em nome de Jesus Conto do nosso Deus Minha menina linda Eita Essa aqui tem uma carinha De leão E essa aqui Tem a cara de quebra Essa aqui é ovelhinha Tem um rostinho doce Mas essa aqui Tá dizendo Não mexe comigo não Que eu conto pra papai Isso E você sabe Que se contar pra papai O bicho pega Não mexe comigo não Eu conto pra papai Deus abençoe Até daqui a pouco No Cuto do Lar